Boa noite Jesus, que a graça preciosa de Cristo inunde o teu coração e que você acredite nos próximos capítulos. Deus está à sua frente resolvendo problemas que você ainda desconhece. Deus se antecipa aos movimentos humanos para nos abençoar e para nos proteger. Os dardos inflamados do inimigo não irão alcançar você e a sua vida. Creia, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Acredite, creia nesse Deus que escolheu nos amar, escolheu nos chamar de filhos e filhas. Portanto, descanse nos braços na sombra do Onipotente, porque Deus dará ordens a teu respeito, para que você não tropece em alguma pedra. Eu e você oramos porque cremos que a oração muda o mundo e muda também a nossa história, a história da nossa vida. Louvado seja Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que esta será uma noite de repouso, uma noite de paz e amanhã. Tudo se fará novo, as misericórdias do Senhor se renovarão. Então não desista, por pior que seja o momento agora. Confie naquele que tudo pode fazer e que escolheu te amar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É tão simples, é de graça. É só você olhar aí debaixo do vídeo, dessa bonita animação. E você vai clicar ali em inscrever-se, um botão vermelho. Vai aparecer do lado o símbolo de um sininho. Clique ali e depois na palavra todas. Pronto. Você não gastou cinco segundos e você já está aqui inscrito no canal para receber vídeos como esse todos os dias. Seja muito bem-vindo a esse ministério. Meu nome é Ivan Saraiva e juntos vamos caminhando para a eternidade prometida por Cristo Jesus. Esse ministério não fala de religião. Fala da Bíblia, de Jesus e de Deus. E o texto para reflexão essa noite está no Salmo 130. É conhecido esse salmo como cântico de peregrinação. E no Salmo 130, no verso 3, no verso 5, diz o seguinte. Espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Davi aqui esperava no Senhor. Tem gente que espera pelo patrão, espera pela promoção, espera uma oportunidade, espera uma janela se abrir. Mas aqui Davi, ele esperava com todo o ser dele em Deus. Espere em Deus. O nome da espera em Deus é esperança. Ele diz, na sua palavra ponho a minha esperança. Confie nos próximos capítulos. Deus já está resolvendo os seus problemas muito tempo antes deles aparecerem. Quando nós temos a percepção correta de Deus. Primeiro, de que ele pode todas as coisas. Não existem impossibilidades para o Criador. Segundo, a verdade de que ele nos ama. Ama apaixonadamente. E Deus tem prazer em cuidar de nós, em nos abençoar. Então entrega a tua vida, confia no Senhor e ele conduzirá a tua existência. Tenha certeza disso. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Se esse ministério tem te abençoado, tem te protegido, lembre-se que esse ministério é mantido por amigos e colaboradores. E você pode fazer a sua oferta, a sua colaboração, através da chave Pix. ministérioivansaraiva.gmail.com Pode fazer a sua oferta, de acordo com aquilo que o Espírito de Deus tocar no seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. E se você gostou dessa animação, Na descrição aqui tem o site do meu amigo Eliezer, que faz animação para os seus vídeos, para a sua empresa, para os seus serviços, para o seu negócio, para os seus produtos ou serviços. Tá bom? Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Pão dos do Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua proteção. Rogamos e imploramos, Senhor, a tua destra, a tua direção sobre a nossa vida. Que possamos colocar nossa esperança em ti e em ti somente. Ajude-nos, Senhor. Permita-nos descansar agora. E todos juntos, em voz alta agora, nesse momento, vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido Deus, abençoe você e o seu lar. Vou deixar quatro minutinhos de música instrumental. Não desligue. Continue ouvindo, porque você vai ter o seu momento de comunhão com Jesus, da sua oração pessoal. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz.